Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô de volta pra mostrar cumprinhas de Black Friday. Pra quem não me segue ainda lá no meu Instagram, eu dou sempre, sempre dicas, assim, sempre que eu posso, sempre que eu me deparo com alguma coisa legal, alguma promoção boa, eu sempre dou dicas. Então, eu dei algumas dicas de Black Friday pro pessoal aproveitar e eu, é claro, aproveitei também. Então, eu coloquei aqui, eu dividi o vídeo em duas partes. Essa primeira parte são coisas que eu comprei na época cosméticos e na Sephora. Vou fazer uma segunda parte, que vai ser de moda e casa, né, coisas que eu comprei de roupas, enfim, coisas que eu comprei aqui pra casa. E vou fazer um terceiro vídeo, que também vai ser sobre cosméticos, só que eu acho que esse vídeo eu só posso lançar depois do Natal, porque eu comprei presentes, né, então se eu mostrar vai perder a graça, né. Mas eu queria mostrar, mostrar os valores e falar pra acender as pessoas essa coisa de pesquisar um pouco, pensar um pouco nos preços antes de comprar, pra não ser enganado. Então, assim, tem coisa aqui de preços que foram descontos muito bons e coisas que eu sabia que o desconto não tava bom, mas eu precisava e comprei. Vou começar com esse pó maravilhoso da Laura Messier, que assim, no ano passado ele ficou mais barato antes da sexta-feira. E aí eu fiquei naquela, vou esperar, vou esperar a sexta pra ficar melhor, não melhorou o preço, gente, o pior de tudo esgotou. Então, eu não consegui comprar no ano passado, eu gosto muito desse pó, ele pra mim tem, assim, a melhor cobertura, principalmente pra quem tem linhas de expressão, sabe, ele é muito maravilhoso. Eu paguei, né, vamos então falar de preços, porque, né, aqui eu quero mostrar, então, a vantagem de ter comprado na Black Friday. Eu paguei nele 169 reais. Aqui, dá pra enxergar? Dá. Paguei 169 reais, o preço dele normalmente é 199. Então, eu comprei ele antes da Black Friday, ó, vem bastante. Deixa eu ver aqui se tem, se ele fala, blá, 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 29 gramas. É bastante, gente. Eu ia colocar o outro da Renata Mais do lado pra mostrar que é bem menor, mas acabei esquecendo de pegar lá. Então, assim, vem muito produto, vai render bastante. E eu, assim, comprei por um super, super preço. Gostei muito. Essa esponjinha aqui, da Real Techniques, eu comprei também na Black Friday do ano passado, por um preço, assim, muito bom. Esse ano eu paguei praticamente o mesmo preço. Eu comprei essa daqui por 29,90. Então, normalmente, ela tá na faixa de uns 50 reais, 45, 50 reais. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Eu comprei também na Beauty Week, ou seja, na semana, né, da Black Friday. E eu acho que ela chegou a ficar mais barata, chegou a ficar 24,90. Eu fui olhar no site da Sephora pra ver quanto que ela tá hoje, e eu não encontrei, porque tá indisponível. Né, compraram tudo. E aí, em alguns sites que eu achei, não são preços reais. Então, eu acho que é na faixa de 45, 50 reais. Então, assim, por 29,90, foi um preço. Tem um outro item que eu comprei, que eu tava namorando já faz um tempo, que é esse Caffeine Solution da Descien, que é dessa linha The Ordinary. Ó, Caffeine Solution 5%. Eu vi falar muito bem, li muita resenha a respeito dele, sabe, pra tratamento de olheiras. Então, assim, ele não, eu não comprei, como é que eu posso dizer? Não era uma promoção do site, não era uma promoção da vendedora. Mas o preço já era tão bom, tão bom, que eu aproveitei que eu já tava na Beauty Week, já ia comprar cosméticos, comprei ele também. Paguei 79,90. Ele, eu acho que ele não vende no Brasil em lojas convencionais, tipo Sephora e Época. Você tem que achar lojinhas que trazem de fora, tá? Então, eu paguei 79,90 nele, achei o preço super justo. A lojinha é de um Instagram, chama A Gente Gosta Bem Assim. E nesse Instagram, ela tem um site também, tem uma lojinha no Mercado Livre. Então, assim, o preço dela é super, super justo. Não é falso, gente, o produto é original. E eu tô gostando bastante de usar. Foi mais uma aquisição, então, de Black Friday. Eu comprei esse tônico da Vichy, porque o meu último tônico que eu tava usando da SkinCeuticals acabou. E eu fiquei esperando a Black Friday, porque eu não sou uma pessoa que usa tônico todo dia, então, dava pra esperar. Eu paguei nesse Norma Derme. Ó, eu botei até a notinha aqui. Mas deixa eu ver aqui quanto que foi. 79,90. Aqui, ó. 79,92 centavos. Eu olhei ele hoje no site, ele está por 99,99 centavos. Então, assim, ótima promoção. E eu comprei o grande, tá? Ó, 200 ml. Porque tem um menor. Eu peguei o grandão. Então, assim, pra mim, maravilha, né? Preço maravilhoso. Eu também comprei esse Norma Derme Skin Balance. Cuidado diário contra oleosidade sem ressecar a pele. Eu tava usando o Toleriane, tá? Pra quem ainda não me segue, já falei pra me seguir lá no Instagram. O meu Toleriane, ele tá acabando. Então, eu como gosto de testar outras coisas, né? Resolvi comprar esse aqui. A minha cunhada falou que gostou muito e tal. Me sugeriu comprar. E eu comprei esse frasco de 40 gramas. Ele custou, deixa eu ver aqui, 55,92 reais. Eu olhei ele no site hoje e tava por 69 reais, se eu não me engano. Não sei se eu estou enganada. Eu acho que era 69. Nessa faixa. Tava abaixo de 70. Por aí, assim, 69 reais. Então, assim, achei que tava muito bom. Durante a semana, ele chegou a ficar, eu acho que 59. E aí, no dia mesmo, na sexta-feira, ele baixou pra 55. Então, assim, pra mim, foi uma super, super compra. Claro que eu vou fazer resenha, né, gente? De tudo que tá aqui. E por último, dessa etapa, eu finalmente comprei o meu protetor solar. Eu gostei desse aqui. Eu já testei muita amostrinha. Quem me acompanha aqui e segue os vídeos do Clube da Pele, né? Já viu que eu tenho várias amostrinhas. A gente sempre recebe amostrinhas de vídeo solar. E a Nassol sempre manda muita amostra. E eu já testei de tudo. Aliás, no meu Instagram, tem tudo isso. Tem foto, tem como ele se comportou, tem textura, tem sobre tudo. E esse foi um dos que eu gostei. Eu paguei nele R$28. Hoje ele tá R$35, acho. Enfim, é o preço dele básico. Não foi um super desconto de R$35 pra R$28. Mas isso aqui eu precisava comprar. Então, eu aproveitei a questão do frete grátis e tudo mais, né? Pra poder garantir o meu filtro solar. Então, foi isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Aqui foi pré-Black Friday. Aqui foi Black Friday de verdade. Esses aqui. Esses três aqui eu comprei na época cosméticos. Esses aqui foram promoção da Sephora. E esse aqui foi na lojinha que eu falei pra vocês do Instagram. E aí, lá no meu Instagram, eu postei a fotinho e falei da lojinha e tudo mais. Essa moça, ela mora em Arraial do Cabo, tá? Me mandou, assim, super rapidinho. Eu amei os produtinhos. E é isso, gente. E me conta, o que vocês compram? Vocês aproveitaram a Black Friday? Porque eu aproveitei, assim, muito mesmo. Então, aguardem os próximos vídeos, tá legal? Beijinho, tchauzinho.